Olá, você está na Web TV CREA Minas. No programa de hoje vamos conferir uma matéria especial sobre o Colégio Estadual de Instituições de Ensino, criação, propostas e também a Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas, que é uma iniciativa do Colégio e do CREA Minas. No CREA Responde vamos tirar dúvidas sobre a ART e o pagamento de anuidade do Conselho. Também neste programa teremos a cobertura completa do quinto workshop de Segurança e Saúde Ocupacional Foco Industrial realizado em Ipatinga nos dias 8, 9 e 10 de julho. Além das oportunidades de trabalho e a agenda de cursos e eventos. A partir de agora, a Web TV CREA Minas. Criado em 2012, em iniciativa inédita no país, o Colégio Estadual de Instituições de Ensino reúne instituições de Minas Gerais que ministram cursos na área tecnológica. O objetivo é promover a troca de informações e empreender esforços para a valorização da educação e da qualificação dos profissionais do setor. Acompanhe. Um órgão consultivo que congrega instituições de ensino que atuam em Minas Gerais e que formam profissionais na área de tecnologia para a troca de informações e debates com o CREA Minas. O objetivo é empreender esforços para a valorização da educação e a qualificação dos profissionais da área tecnológica. Para o presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, o fórum leva benefícios não apenas a profissionais e alunos, mas a toda a sociedade. Durante anos, nós tivemos um afastamento muito grande das universidades. E você pensa bem, quer dizer, como é que se forma um profissional e como é que ele atua no mercado? Ele se forma através do seu ensino básico fundamental e depois da universidade. Mas não para por aí. O conhecimento e a tecnologia são dinâmicos, muito mais nos tempos modernos. Então, um profissional de engenharia, hoje ele estuda durante toda a vida, ele vai se habilitando o tempo todo. E o CREA não tinha um canal de comunicação com as universidades, visto que os conselheiros das próprias universidades estavam reduzidos por diversos outros fatores. Então, a criação desse colégio, que é uma inovação, é um ponto onde nós integramos diversas universidades, são 34 hoje representantes diretos que vão trabalhar num sentido de rotatividade. Com isso nós conseguimos fazer com que as escolas possam melhorar a grade curricular. Por quê? Porque vão perceber a dinâmica de atribuição profissional do CREA e num fórum que é coletivo, construir melhores grades, outras novas profissões mais alinhadas com a necessidade de mercado. Nós vamos conseguir dinamizar a atuação dos próprios alunos, futuros profissionais. Agora mesmo temos o lançamento de uma amostra de conhecimento, a antiga feira científica que dizíamos aqui no CREA, tudo que vai proporcionar um envolvimento do CREA, da atividade profissional, das universidades e o benefício é para todos. Não é só para a universidade, não é só para os alunos, mas para a sociedade, para as pessoas, para as cidades, que vão depois utilizar o serviço e o conhecimento do profissional já graduado. Para integrar o CIE, as instituições devem indicar um representante e fazer o cadastro, gratuito, no site do CREA Minas. Podem participar em instituições de ensino superior e de nível técnico, de todo o Estado. Periodicamente são realizadas eleições em que são escolhidos, entre os representantes, os coordenadores regionais. As universidades têm a responsabilidade de definir seus projetos pedagógicos, seus projetos de formação. E o CREA tem a responsabilidade de regulamentar a profissão, de supervisionar o profissional de engenharia. E houve, na década de 2000, uma quebra de paradigma. O MEC definiu novas diretrizes para os cursos de engenharia, flexibilizando esses cursos, permitindo projetos pedagógicos mais inovadores, que pudesse agregar a evolução da tecnologia, sem perder a formação básica do engenheiro. Ouvindo as instituições de ensino, o colégio detectou que um dos maiores desafios enfrentados pelas universidades e pelos profissionais que chegam ao mercado de trabalho, hoje, permeiam a questão da grade curricular e a consequente atribuição profissional. Fundamental, antes dele se matricular na escola, ele saber, junto ao CREA, quais as atribuições que ele vai ter, cursando aquela escola, fazendo aquele curso específico, por quê? O MEC dá o título e o Conselho Regional é quem confere as atribuições, ou seja, analisa o currículo da pessoa, o caminho que ela percorreu ao longo desse tempo, o conhecimento que ele adquiriu para poder conceder a ele as atribuições. Esse, então, foi o assunto colocado na matriz de prioridades do CIE, que realiza grupos de estudos e discussão sobre o tema. Nas reuniões com as instituições de ensino, detectamos algumas divergências entre as grades regulares dos cursos de engenharia, os cursos técnicos, os cursos tecnológicos, uma disparidade entre o conhecimento lá produzido e muitas das nossas atribuições que estavam determinadas por uma legislação. A partir daí, foram formados grupos para discutir e avaliar essas atribuições até então dadas, com a intenção de adequar cada vez mais o campo de trabalho do profissional com as atribuições para ele oferecidas pelo Conselho. Uma outra importante ação do Colégio Estadual de Instituições de Ensino foi a criação de uma academia de palestras que tem o intuito de subsidiar escolas, entidades, empresas e sociedade com temas tanto de cunho técnico quanto institucional. É importantíssimo que nós possamos ressaltar o papel que o Colégio das Instituições de Ensino tem que, através dele, várias palestras são realizadas buscando essa complementação de informações, o que é o Conselho, o que é o Colégio de Instituições de Ensino, uma vez que esse estreitamento entre o Colégio, o CREI, através do Colégio, com as instituições é extremamente importante para que nós possamos estar formando essa nova leva de profissionais da área tecnológica, da engenharia e das outras profissões, no sentido crítico, conhecedor, técnico das suas funções específicas, mas também das demandas que a sociedade tem para a nossa área. As palestras, gratuitas, são ministradas em quatro modalidades. Elas podem ser institucionais, explicando sobre o funcionamento e as ações do Conselho, ministradas para instituições de ensino superior e ensino médio e podem abordar temas técnicos. Como estudante, a gente não tinha muita oportunidade de saber o que é o Conselho, do que ele faz. A gente achava que era só um órgão fiscalizador do profissional, mas através da palestra eu vi que o CREI representa mais para os profissionais, para os estudantes de engenharia e das áreas tecnológicas. É importante para os estudantes já conhecerem o Conselho antes mesmo de se formarem e eu acho que o Conselho está atuando bem nessa área. E para despertar novas vocações e fomentar a inovação através do incentivo à criação, planejamento e execução de projetos, o CREIA Minas, em parceria com o Colégio Estadual de Instituições de Ensino, promove a primeira FACENTEC, a Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas. A feira tem vários objetivos. Eu acho que de todos o maior seria a integração, o poder de vários alunos, vários grupos, várias instituições estarem presentes e trocando informações e crescendo, desenvolvendo grupos de pesquisa, desenvolvendo pesquisadores, desenvolvendo produtos para atender a nossa sociedade. Em outubro, começarão as etapas regionais. Aí vão ser feitas duas avaliações, uma técnica e uma local presencial e das regionais, dois grupos, dois projetos, seguirão para Belo Horizonte na etapa estadual. Eu acho que hoje a gente ganha com essa feira um palco para que todos os futuros profissionais mostrem esse trabalho que vem sendo desenvolvido nas suas faculdades, tanto em nível de iniciação científica, grupos de competição. É hora do CREA Responde. Vamos saber como incorporar uma RT não registrada no período do contrato. A RT, ela deve ser anotada no início da obra ou do empreendimento. Caso o profissional não tenha feito essa anotação na época devida, até 31 de dezembro de 2013 é possível que ele faça a solicitação de incorporação dessa RT, seguindo resoluções específicas. Vamos para o intervalo, mas antes fique com a agenda de eventos. O CREA Minas e seu Colégio Estadual de Instituições de Ensino informam que as inscrições para a primeira Faceintech já começaram e vão até o dia 15 de agosto. Os objetivos são promover o intercâmbio de conhecimentos, despertar novas vocações, fomentar a inovação e a criação de projetos em prol da sociedade. Inscrições www.creia-mg.org.br.faceintech. De 5 a 8 de agosto, acontecem as reuniões preparatórias para o nono encontro regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social em Paracatu, Unaí, Patrocínio e Patos de Minas. A realização é do CREA Minas e da Ouvidoria Geral do Estado. Informações, graça.creia-mg.org.br. Existe uma força capaz de transformar o mundo. Uma engrenagem que faz a gente e a vida evoluir. Ela gira o tempo, gera soluções, cria conhecimento. É desafio e oportunidade. É inovação. Primeira Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas. Uma iniciativa do CREA de Minas Gerais que abre espaço para suas ideias e projetos. Participe! VEI Sintech. Seu conhecimento. Sua oportunidade. Quem pensa diferente, merece uma instituição financeira diferente. Como Cicobi, por exemplo, que tem tudo o que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2 mil pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Cicobi. Pense diferente você também. Faça parte do Cicobi. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar. Em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a Mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro. Começa na Mútua. É só se associar. Mútua. Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar. Desenvolver possibilidades. Executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo o que imaginamos. Até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e vamos acompanhar as oportunidades de trabalho. Em Belo Horizonte tem vaga para engenheiro de alimentos para atuar como docente no Departamento de Química do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Informações, dq.com.br ou pelo telefone 3319-7151. Também em Belo Horizonte tem vaga para engenheiro civil com experiência na área comercial e disponibilidade para viagens. Informações pelo e-mail flaviana.com.br ou pelo telefone 3267-4991. No aeroporto de Confins tem vaga para técnico de edificações. É necessário ter cinco anos de experiência na área. A fiscalização da obra do aeroporto de Confins é atividade exigida. Informações, vsilva.stcp.com.br E vamos a mais uma dúvida no CREA Responde. O profissional que se aposenta no INSS precisa continuar pagando anuidade no CREA Minas? Se ele, ao aposentar, continuar exercendo a sua atividade, é necessário também que continue com o pagamento da anuidade. Nos dias 8, 9 e 10 de julho, a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, a ABM Regional Vale do Aço, promoveu em empatinga o quinto workshop de segurança e saúde ocupacional foco industrial. A Web TV CREA Minas esteve no evento e a cobertura completa você confere a partir de agora. O Vale do Aço se destaca pela sua vocação industrial já conhecida, se caracterizando como o polo regional de várias cidades do leste de Minas. Sede de grandes indústrias e maior cidade da região, Ipatinga foi palco do quinto workshop de segurança e saúde ocupacional com foco na indústria, que foi promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, nos dias 8, 9 e 10 de julho, tendo o CREA Minas como um dos apoiadores. Há cinco anos propuseram que fosse fazer um workshop sobre segurança e saúde ocupacional, que no nosso setor é muito importante, porque a gente queira ou não queira, nós estamos lidando, na hora que você bota o pé dentro de uma usina siderúrgica, você está falando em vez de quilos, você está falando em toneladas, em vez de estar falando em alguns graus, você está falando em mais de mil graus. Tem temperaturas altíssimas, então é área de risco constante. Então, na hora que você faz um programa desse, um workshop desse, com as empresas participando, as práticas, as boas práticas de uma empresa sempre vão poder ajudar a outra a colocar aquilo também na sua empresa. Durante três dias, cerca de 400 inscritos buscam melhorar cada vez mais a segurança dos profissionais que atuam na indústria e os processos de segurança no trabalho. Um público composto por gestores de empresas, prestadores de serviço, acadêmicos e estudantes pode conferir palestras, sessões técnicas e mesas redondas. No Brasil, a gente tem as normas regulamentadoras, mas as empresas, elas desenvolvem normas internas com foco principalmente nos ricos maiores. Trabalho em altura, ambiente confinado e, especificamente, independente de cada empresa, voltado para o seu segmento de negócio. Essas normas valem tanto para os empregados próprios quanto para os terceiros. E é fundamental, cumprir normas e procedimentos é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer para que a gente garanta, no mínimo, de segurança. Então, não temos dúvidas disso. A disciplina operacional é fator fundamental para uma empresa segura. São discussões bastante interessantes que mostram caminhos alternativos para a gente melhorar a segurança, melhorar continuamente a segurança nas empresas. Vamos falar de comportamento, de ética, de passivos trabalhistas e de higiene ocupacional. Então, são temas abrangentes e de grande relevância. Tenho certeza que o Vale do Aço ganha muito com esse tipo de evento. É o quinto e eu tenho certeza que outros virão para sempre estar contribuindo com o Vale do Aço. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais destaca a importância do evento para a região. Então, a gente vê isso com muito positivo, esse workshop aqui de segurança. Tendo em vista que o grande foco da FIENG tem sido a busca da competitividade das indústrias regionais. Eu acho que no momento em que essa região está se redescobrindo, buscando novos focos de atuação, como agora o setor metal mecânico, trabalhando na questão do pré-sal, do petróleo e gás. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento importante para essa região e a gente fica muito feliz de poder ser parceiro e participar, junto com a ABM, de um evento tão importante para o Vale do Aço. A discussão das boas práticas e oportunidades de melhorias na gestão da saúde e da segurança ocupacional incluiu exposição em estandes de empresas do ramo, que apresentaram equipamentos e produtos utilizados para a segurança na indústria. A excelência das empresas e a satisfação dos clientes passam pelo padrão de segurança e saúde, tendo como foco a integridade física e a qualidade de vida do trabalhador. O CREA Minas também apoia a iniciativa. A oportunidade é única. Um evento como esse, nesse local, nós estamos no Vale do Aço, um perfil extremamente industrial. A segurança do trabalho, a saúde ocupacional tem a ver com a valorização da vida. Quanto mais a vida é valorizada, o trabalhador está protegido, maior qualidade, maior eficácia e eficiência. Tem uma empresa, tem um negócio, tem a gestão de uma atividade de engenharia, não tenha dúvida. A segurança não é só uma ciência, é também uma mentalidade, é também uma forma de olhar para o objeto, muito específico. E aqui estamos tratando de segurança nesse ambiente, da indústria, da siderurgia, da mineração, dos materiais. Então, é extremamente importante pegarmos essa mentalidade, esse olhar, transformarmos em processo, que é o que a engenharia faz. E aqui, num evento como esse, nesses dois, três dias, os profissionais inscritos terão a oportunidade de conhecer técnicas, de conhecer formas, de reformular os seus conceitos e ampliar, melhorar, caminhar no sentido da preocupação com o planejamento da segurança, com a execução das atividades e, fundamentalmente, com o controle que vai preservar a vida das pessoas e que vai trazer qualidade ao produto final, objeto da nossa engenharia. A Web TV Cria Minas fica por aqui. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. A Web TV Cria Minas fica por aqui.